Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nova temporada do programa Sofá da Lua. Agora com plateia, uma super novidade para todos vocês e é claro que eu não poderia deixar de falar de um assunto que eu sou fã, que é o turismo. Eu amo viajar, amo conhecer novos lugares e trouxe para vocês três figuras importantíssimas do turismo local. Mas antes, eu quero falar para vocês que esse figurino bafônico aqui é do Arte Noivas, da minha amiga Nilvani. E esse cabelo lindo, lindo, com esse penteado e essa make é da Marilene Gomidi, o Salão Energia e Toque. E eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, a minha mãe lá do céu, de onde ela estiver, eu tenho certeza que ela está olhando por mim. Ao meu pai, que é um dos convidados da plateia. A Brenda, que é diretora e produtora, está sempre disposta a levar o melhor conteúdo para vocês no canal Brenda Santunione. Quero agradecer a todos da plateia que estão aqui prestigiando o programa e quero agradecer também ao meu amor Ricardo de Eli, que está sempre me incentivando a tornar uma profissional, uma pessoa melhor. E esse cenário aqui maravilhoso é do Estofa Minas, que é um parceiro de longa data do canal da Brenda, que disponibilizou esse cenário maravilhoso e o sofá, gente, feito sob medida para mim. Para você que quer conforto e praticidade, venha ao Estofa Minas. Agora vamos receber os nossos convidados. Com vocês, o professor João Luiz Lani, que é do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. O analista de sistemas, Diego Pialho, que é funcionário do Departamento de Tecnologia e de Informação da UFV. E o Sérgio Bittarelli, que é o empresário do ramo do turismo em Viçosa. E são três figuras de peso que vão falar sobre as potencialidades do turismo catalisador e gerador de renda. Aguardem esse sofá imperdível. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você que já me acompanha no sofá da lua, não estranhe, porque hoje nós temos uma mesa mais que linda com esses convidados ilustres para falar sobre o tema. O turismo como oportunidade de negócios e geração de renda. Antes de adentrarmos ao tema, eu quero agradecer ao buffet Rosa Maria, que tem anos de experiência, que está nos brindando com esses kitutos lindos. E, ao longo do programa, vocês vão ver como o buffet é sofisticado. E também agradecer à Viçosa Biet, nesse gruner de pet, geladinha, prato da casa, é uma delícia. Tá, pessoal? E para a gente iniciar... Sérgio, eu queria que você falasse um pouco sobre as oportunidades de negócios que o turismo pode dar para a Viçosa e para a região. Luana, boa tarde a todos. O turismo, hoje, é a maior indústria do mundo. Na verdade, ele tem dois concorrentes, que é tráfico de armas e tráfico de drogas em volume de negócios. Então, é melhor a gente investir no turismo, que é um negócio muito sério. E, no mundo inteiro, isso tem sido desenvolvido. E, aqui em Viçosa, a gente começa... É uma cidade que não tem um produto turístico clássico, mas nós temos outros modelos de turismo, principalmente a nossa universidade, por exemplo. Tem muitos eventos que acontecem na universidade. Então, algumas cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, conseguiu se desenvolver com o turismo de negócios. Nós temos aqui o agronegócio também, agroecologia, temos turismo rural, temos turismo em torno. Então, potencial nós temos. É preciso que haja investimento e, principalmente, entender que o turismo é feito de longo prazo. São anos para que a coisa saia do papel. O turismo é subaproveitado em Viçosa. Você citou vários setores que poderiam ser capitalizadores de geração de renda, de circulação de pessoas. Você atribui esse subaproveitamento a qual setor ou a qual justificativa ou quais justificativas? Na verdade, acho que é uma justificativa mesmo nacional, não é só a Viçosa que tem. O Brasil ainda está um pouco longe do que precisa de investimento para desenvolver o turismo. Só pensando no seguinte, nós recebemos hoje no Brasil em torno de 4 milhões de turistas. É muito pouco. É muito pouco. Você fala, por exemplo, Las Vegas recebe quase 40 milhões de turistas. Uma cidade recebe 10 vezes mais turistas do que o Brasil inteiro. E você falar que o Brasil não tem potencial turístico, aí é mais fácil entender. O Brasil talvez seja o país de maior potencial turístico do mundo. E o que precisa? Precisa infraestrutura, precisa segurança, precisa que as pessoas tenham tranquilidade de ir para o turismo. Então, o turismo é preciso que tenha várias coisas em torno para que ele funcione. Depois que o turismo está funcionando, aí é muito mais fácil. São 52 negócios que giram em torno do turismo. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. Então, é preciso que primeiro se prepare o país, se preparem os estados e se preparem os municípios. Nesse caso, é importante dizer que Minas Gerais está se preparando e muito bem. Já tem um bom tempo que Minas Gerais começa a se preparar para o turismo. Ela criou a regionalização do turismo, separou o estado em regiões. Foram criados os circuitos turísticos que gerenciam o turismo nessas regiões. A Bissosa faz parte de um desses circuitos turísticos. E o processo vai caminhando. Eu estudei isso muito no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil. E o importante é que os próprios municípios queiram isso. O prefeito tem que querer muito. Tem que dar estrutura. Ele tem que querer muito correr atrás disso. E nós temos aqui a universidade. A universidade é um parceiro importante desse processo. em vários sentidos, em todos os sentidos. Eu queria que também vocês falassem um pouquinho disso. Onde nós podemos chegar com a ajuda da universidade no desenvolvimento do turismo? Por favor, a palavra é toda do professor Lani, que é professor da UFV Departamento de Solos, e o Diego Fiali, que tem um projeto muito interessante para potencializar o turismo. Olha, uma coisa que é importante no aspecto da universidade e da sociedade. Nós estamos precisando de visionários. Eu acho assim... O que é a Bissosa? A Bissosa foi o produto de um visionário. E trouxe a universidade para cá. Arthur Bernardes. Arthur Bernardes. Um grande empreendedor. Sim. Quando ele fala a respeito do turismo, olha o que ele abre. E o que nós precisamos é vender uma imagem positiva. E não negativa. Da própria imprensa, né? Ele comentou uma coisa extremamente importante aqui, que é a segurança. Hoje nós temos um campo seguro. Sim, temos. Mas nós necessitamos de divulgação. Eu me sinto, assim, muito aquém daquilo que poderia ser feito. Por exemplo, nós não temos um outdoor lá na saída de Coimbra. Universidade Federal de Bissosa. Esporta tecnologia. Uma das melhores do país. Compartite tecnológico. Na 262, lá em Rio Casca, nós precisamos chamar a atenção da sociedade. E também uma coisa que... Eu não estou falando pela universidade, mas estou falando como integrante aqui da sociedade, que é importante. A universidade tem que se abrir para a sociedade. Nós não podemos... Tem que ter a união do poder municipal, universidade, em congruência para o bem comum. Sim. Não é o FV e prefeitura. Não é. Tem que estar de mãos dadas através da tecnologia, que eu queria que você citasse um pouco sobre o aplicativo que está em fase de aplicação lá na prefeitura municipal de Rio Pomba. Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Na verdade, o Lanos procurou, lá na DTI, na UFV, um projeto debaixo do braço. Ele está falando sobre visionário. Eu tiro um tempo aqui para dizer como esse professor é visionário. Então, a ideia dele é usar a tecnologia para enriquecer mais os pontos turísticos, qualquer ponto de interesse que tenha na cidade. Então, basicamente, a ideia do projeto é se colocar placas, explicativos bem simples em frente a pontos turísticos, museus, parques, qualquer ponto de interesse. E nessa placa, se colocar um QR Code. Para quem não sabe, é uma espécie de código de barra, só que é um pouco mais complexo, aquele quadradinho, todo mundo deve conhecer. Então, a ideia é o usuário vir com o celular, apontar a câmera do celular para esse QR Code que está na placa. E, a partir disso, ele tem todas as informações, ele vai ser jogado para uma página com todas as informações referentes àquele ponto turístico. Então, não vai ser só um ponto turístico, só um monumento, que é uma bela construção. A partir desse acesso, você vai ter uma segunda camada de informação. Você vai ter acesso a toda a história que está por trás daquele monumento, o que aconteceu. Vai ser um acervo muito importante para o município, para gerações que estão por vir, para as passadas. Porque tem, Viçosa tem, quem não sabe, salvo engano, na UFV, não é, professor? Sérgio vai poder me falar também. Acho que são 11 museus que a universidade tem. Tem aqui na cidade, o Museu Arthur Bernays, e tem viçozenhas que não conhecem, Perfeito, perfeito. O que é um absurdo. Olha aí, três visionários que estão aí potencializando e lutando para que o turismo seja de fato objeto de valor pela iniciativa privada e pública. E vocês aí da plateia, tem alguma dúvida? Dentro dessa proposta discutida aqui, pretendendo construir uma proposta de turismo e desenvolvimento local e regional, eu gostaria aqui de fazer alguma observação. Eu penso que, baseada nas atividades que eu tive oportunidade de exercer enquanto funcionária pública e hoje, enquanto assessora parlamentar, que o que Viçosa tem um potencial e muito grande para o turismo, Viçosa e região. Salvo engano, Viçosa recebe mais de 65 mil pessoas por ano de visita. Isso é uma informação de anos passados. eu acho que falta, é um agrutinador, é uma iniciativa, um agrutinador de ações, de ideias, para daí passar para o papel, para uma ideia cumprimentar a outra e isso fazer um diagnóstico, e com isso fazer um diagnóstico em termos de potencial, em termos de demanda e em termos de proposta para construir esse plano de desenvolvimento. Queria agradecer sua participação, Gaera, muito obrigada pela sua contribuição. Antes de mal, quero agradecer a todos que se fazem presentes, meu, muito obrigada. Queria agradecer ao Mauro, que é um parceiro do canal. O Nopark, essa faculdade, universidade que exporta conhecimento. Muito obrigada pela sua presença e de todos presentes. Chegou a sua vez. Você também pode levantar essa bandeira. A gente aprendeu o caminho e agora a gente vai ocupar nosso lugar. O Nopark, conquiste seu futuro. E já já estaremos de volta agora na Mesa da Lua, mas é o Fafá da Lua em nova temporada. Aguardem. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. Música Música Estamos de volta. Sofá da Lua em nova temporada. Queria agradecer ao meu amigo Franklin, proprietário do Távola Costeraria, que se hospedou no Mundial Parque Hotel e tem um cardápio exclusivo para você, além de uma opção variada de drinks no local tranquilo e aconchegante. Recomendo demais, pessoal. E temos sorteio, pessoal, olha só a nossa aquário aqui, quem será o ganhador de duas sessões da Liberce, depilação duradoura para ficar com pelo lisinho, pelinha de neném. Vamos para o sorteio, pessoal? Pessoal da plateia, fiquem de olho no número, estou de olhos fechados. Número 6. Ah, Vanessa! Para a gente iniciar o nosso bloco, gostaria, professor João Luiz Lani, que você falasse um pouco de como surgiu a ideia do aplicativo, como que é o projeto, se o senhor pensa em incubá-lo, já que é um modelo escalável. Bom, ele surgiu da nossa necessidade da informação e o próprio nome traduz muito qual que é a nossa ideia, que é um projeto chamado Museu Vivo, porque nós temos, como o Vitarelli comentou, inúmeras situações em Viçosa. Você tem a lagoa, você tem árvores, você tem monumentos, você tem edifícios. Então, à medida que a pessoa viesse a caminhar, estaria diante de um museu vivo, cujo nome é Vida e Memória, porque vida é tudo. E a memória é resgatar essa memória. Exemplo, nós estamos diante de uma rua Milton Bandeira. Quem é Milton Bandeira? Milton Bandeira. Ninguém sabe. Mas eu posso chegar na Milton Bandeira, ter uma plaquinha ali, eu pego ali toda a história da Milton Bandeira. E o grande benefício desse projeto, a ideia, é no aplicativo que a DTI desenvolveu, porque nós vamos lá num banco de dados. E esse banco de dados eu altero a qualquer momento que eu quiser, acrescentando vídeos, acrescentando fotos, acrescentando questionamentos. Por isso que é algo vivo. Agora, o museu em si, não desmerecendo, ele é algo que eu tenho que chegar lá, ter um horário... Estático, né? Estático. Olha o potencial dessa ferramenta. Exemplo, eu posso chegar aqui nas Quatro Pilastras e ver a história das Quatro Pilastras. Mas olha que coisa maravilhosa. Se você tiver algum parente que formou na universidade, onde está a árvore dele? Da formatura? O sistema vai te levar até a árvore da formatura, você vai chegar lá na árvore da formatura, você vai ver o baile, você vai ver a pessoa, você vai ver a história, tudo no seu celular. Usando a tecnologia a favor do turismo, né, Diego? Você, como desenvolvedor, queria que você falasse um pouco mais de como ele pode ser replicável se já está em fase de negociação com a Universidade Federal, a instituição da qual você faz parte? Bom, ele é altamente replicado. O molde já foi feito, que foi o projeto inicial do Vida e Memória aqui da UFV. Então, essa parte já foi desbravada. Então, para replicar isso para outra cidade, para um museu, para um parque, qualquer lugar que seja, para um estado, para qualquer ponta que a gente queira, agora está muito fácil, porque a ideia é a mesma, o molde é o mesmo. Bacana o que o professor falou que ele é uma ferramenta que permite dinamicidade. Ele é vivo, é histórico, mas ao mesmo tempo é vivo. É atual, né? Sim. Pode estar modificando, alterando. A gente pode, os administradores da ferramenta, que depende do local, podem acessar a qualquer momento e inserir conteúdo novo, inserir foto, inserir texto, inserir vídeo, criar novas páginas. Se foi criado um novo ponto, pode cadastrar uma nova placa lá, inserir tudo em tempo real, na hora. Então, ele é totalmente escalável fácil de espalhar para o Brasil todo se for de desejo do governador. Eu tenho certeza, né? Tenho certeza que isso será, inclusive, objeto do circuito. Acredito eu, você, como vice-presidente do circuito Serra de Minas, um caro visionário, o que você tem a tecer desse aplicativo que utiliza a tecnologia? É impressionante. E para o turismo tem duas coisas importantes, uma ele falou é a memória e outra é a curiosidade. Então, aguçar a curiosidade das pessoas é o principal produto do turismo. Convencer a pessoa em um lugar é atiçar a curiosidade dela. E quando você tem a informação à mão, hoje a gente sabe disso, o turismo vai ser, ele já é executado, vai ser executado, vai ser cada vez mais pelo telefone. Você já faz as compras, você já faz a consulta, você faz hoje a visita prévia aos seus produtos turísticos que você vai visitar. Então, isso ajuda muito o desenvolvimento e a convencer a pessoa a ir para o produto turístico. A Vera tinha falado ali de que é preciso juntar todos os envolvidos, todos os atores, essa plataforma é importantíssima para trazer também e para levar. Como o professor disse, você começa com um atrativo mais conhecido, mas dali você pode levá-lo. Por exemplo, nós falamos aqui da agroecologia, a Vera, vou citar de novo, conhece bem isso, porque na Ematera os produtores rurais para vender os produtos deles precisaram de um forte investimento na vigilância sanitária, na produção deles. E o turismo vai vir como agregado para que eles possam ter esse retorno financeiro mais rápido. Se a gente tem uma ferramenta que consegue levar o turista lá com facilidade, isso é tudo que a gente precisa. Nós estamos agora num momento que Minas Gerais, vou citar de novo, redescobriu a gastronomia mineira, que é o maior produto do mundo. Vem aí o festival, né? É, nós vamos falar do festival. Vem aí o maior produto, porque, olha, eu falo sempre, a França, por exemplo, todo mundo visita os museus todos na França, na Espanha, mas a maioria, mas todo mundo vai para comer. Então, você aproveita de tudo, mas o foco, tem muito foco nisso. Quando a gente começa a mostrar que a nossa gastronomia é tão rica quanto a gastronomia do país mais rico em gastronomia do mundo que é a França, e os próprios franceses começam a ver isso, isso começa a atrair o turista para os projetos. A Luana falou do nosso festival de gastronomia, que vou pedir licença para tocar um pouquinho rapidamente nele. Vai acontecer novamente depois da pandemia agora, 22 a 25 de setembro. Estamos trazendo grandes chefes. Reservem essa data. Reservem essa data de verdade. Vou já dar um pequeno toque aqui. Chefes, Ivo Faria, que é a maior entidade da gastronomia mineira, vai estar aí. A Cátia Barbosa, que é do Mestre do Sabor, apresentadora do Mestre do Sabor. Luciano Boceja, que é um italiano, ele foi o primeiro chefe do Fasano no Brasil, que é o melhor restaurante, hotel do Brasil. Clodio Capdevilli, que é um chefe hoje em Brasília conhecidíssimo e é vicosense. O Gil Guimarães, outro chefe conhecidíssimo em Brasília, São Paulo, tem restaurantes lá. Os dois últimos já tiveram aqui. Também é mineiro. Então, tudo gratuito, entrada gratuita. Quer dizer, claro, todo mundo vai pagar para comer e para beber, como é de praxe, mas é o evento, não cobra-se entrada para o evento. Muitos shows, então, você vai poder participar de tudo. dessa vez vai ser realizado no bufê Trigo Leve. Nós temos aqui a vantagem de ter na cidade um grande bufê e vamos fazer dessa vez no bufê Trigo Leve e depois a gente vem com mais novidades do festival. e mais spoilers, né, pessoal? Já reservem essa data. Eu queria que você falasse, Diego, no caso de monumentos tombados, tem alguma restrição, aplicativo? Como é que ele iria funcionar? Porque o tombamento é um gargalo e viçosa. Infelizmente, eu, a minha, as restrições que a lei de tomamento traz para o município, ao meu ver, é um impeditivo para a viçosa alavancar em construções, em indústrias vindo aqui. Tudo isso gera pessoas, gera renda, gera circulação de pessoas mesmo. Então, eu queria saber se o aplicativo, ele tem alguma coisa que contemple a lei, tem alguma legislação específica que ele tem que abarcar? Bom, essa é uma questão difícil, mas ele é muito pouco intrusivo. Igual a colocação de uma placa, não atrapalha essa questão de... 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 É, de modificar o edifício, não ter nada, mas é... Ele vem e é para somar, não é? Sim, sim, sim. É trazer mais de uma camada de informação, trazer significado para aquilo. Perfeito. E o senhor, como agrônomo, sabe que os parques tecnológicos têm grandes restrições. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a plateia e no próximo bloco falasse um pouco sobre os aspectos do verde, das matas, como que o aplicativo pode estar contemplando esse bioma tão importante para o nosso ecossistema. Perfeito. Plateia, vocês têm alguma dúvida, algumas considerações, querem perguntar algo? Fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Eu represento a diretoria da Casa do Empresário. É uma demanda que a gente busca muito, essa questão de conquistar pessoas, gostar de estar em Viçosa, consumir em Viçosa, ter o prazer de fazer parte da cidade, mas num conceito de receptividade. A gente tem um modelo de imagem que o Viçosa poderia ser. É a UFV, a universidade. Você vai para a universidade, você tem acesso, você tem segurança, você tem tudo. Coisa que, dentro do nosso meio comercial, nós somos limitados. o que é a UFV, essa parceria do projeto do turismo, somaria na questão de mobilidade, porque cidades como Viçosa, tem outras também, tem preferência por carros. Hoje, a bicicleta está voltando, mas o pedestre em si, ela não tem acesso. Ela não tem um... Tem que criar um projeto de a pessoa se relacionar melhor com o IVE, e não temos isso. Vanderlei, muito obrigada pela sua contribuição. É de suma importância a mobilidade, seja ela para dar acessibilidade aos cadeirantes, às pessoas que têm alguma restrição ao andar. E, no próximo bloco, aguarde. E quero aqui, gente, você que vai receber seus convidados na sua casa. Decore com a APK Artesanato. Tem várias opções de presentes para deixar sua casa um luxo. Voltamos daqui a pouco com mais esses nobres convidados aqui. E, é claro, muito turismo, desenvolvimento e negócios. Visite Canaã o ano inteiro. Conheça nossas belezas naturais, religiosidades, eventos, cultura e, é claro, nossa gente, que é o nosso maior patrimônio. Prefeitura de Canaã. Desenvolver para crescer. de Canaã. De Canaã. De Canaã. De Canaã. Se inscreva no canal. Estamos de volta com o Sofá da Lua, com esses três ativistas do turismo local e regional. Quero aqui fazer, primeiramente, um sorteio da Mini Preço, essa loja que eu sou fã, tudo para a sua casa. Você que quer presentear, o local é Mini Preço. E vamos para o sorteio. Agora, eu quero que o Sérgio, meu convidado aqui, escolha o número. Número 15. É o seu, Sérgio. Ah, não! Não, gente, não é marmelada, porque você viu, eu sacudi aqui. Enfim, o Sérgio já ganhou o brinde da Mini Preço. Deixa eu pôr aqui. E quero também agradecer a Balbeck Esfirraria. Olha as delícias que nós vamos degustar após esse bate-papo, porque está divino. Olha aqui. Adoro uma esfirra, vários sabores, faz a gentileza, professor. E, pegando o ensejo da fala do Vanderlei, que é representante da CDL, queria que você, Diego, enquanto membro do DTI, que circula todos os dias no campus da FV, o que tem a dizer sobre a mobilidade? Bom, como ele falou, tem uma certa diferença entre a UFV e o restante da cidade. A gente entende que é difícil mesmo. O Sérgio é uma cidade, já que tem sua idade, foi crescendo de forma orgânica. Mas, realmente, a gente vê que tem essa diferença mesmo, principalmente em questão de mobilidade, hoje os prédios da UFV, quase todos, atendem esse requisito de elevadores e de rampas. E eu penso que seria interessante expandir isso para a cidade. E penso também que parcerias da UFV com o Bissózio, nisso, em outras áreas também, seria interessante. Mas, é claro que eu entendo também as dificuldades que se tem numa cidade para se alterar algo que já está de pé, que já está há muito tempo, ruas estreitas, eu acredito que não seja uma questão fácil. Mas falta iniciativa. Você vê a própria ciclofaixa que foi recém colocada no campus da UFV, como que facilitou a vida dos ciclistas, dos transeuntes, todo mundo de forma organizada. E você que é da área de tecnologia, sabe que esse intercâmbio tecnológico é muito salutar para ambas as esferas. Não só a administração pública, mas como iniciativa privada. E, por falar em iniciativa privada, conte aí para a gente, Sérgio, como é que está o andamento da revitalização da linha ferreira, em qual situação se encontra, já que o assunto é turismo, e sabe que a revitalização vai vir potencializar o aspecto turístico em larga escala. Sim, turístico e também de mobilidade. A gente sabe que no mundo inteiro se anda de trem. O Brasil ficou muito tempo sem ferrovia. Nós escolhemos, na década de 50, 60, o modal rodoviário como prioritário e abandonamos o ferroviário. Agora está retornando. E o objetivo nosso aqui na região, que nós temos aqui a linha mineira, que cruza Belo Horizonte, Ouro Preto, Ponte Nova, Viçosa, Ubá. Em Ubá, ela se divide, uma parte vai para Cataguás, a outra vai para Juiz de Fora, chegando até o Porto Açú, no Rio de Janeiro. Essa revitalização é importantíssima para a região toda. Quem conhece ferrovia sabe, algumas cidades ficaram abandonadas depois que as ferrovias saíram. E para Viçosa é fundamental. Mas é um projeto grande, quando se fala em ferrovia, vamos voltar àqueles trens antigos, pesados? Não. Não, são VLTs. É da Marco Polo, por exemplo, que produz os mesmos ônibus, produz trem, então tem freio a disco, ele pode parar no sinal, não tem isso. Além disso, a gente tem todas as facilidades de ligar uma cidade na outra. Eu posso usar um exemplo rápido aqui. Há 80 anos atrás, a pessoa sair de Cajuri para Coimbra era facílimo. A pessoa pegava um trem em Cajuri, de si em Coimbra. Hoje, para você interligar essas duas cidades, tem que pegar um ônibus de Cajuri para Viçosa, esperar duas horas um outro ônibus que passa por Coimbra. Então, assim, é um absurdo total. É um atraso que nós tivemos muito grande. Leva tempo para recuperar isso. E, no caso das ferrovias, não é só ferrovia. Quando se constrói hoje, recupera-se hoje uma ferrovia, ao lado tem uma ciclovia, ao lado tem para pedestres caminharem. Então, é uma mudança de modal total. Viçosa é cortada, onde tem a antiga linha férrea, metade da cidade, mais da metade da cidade, está a menos de 500 metros da linha. Então, quer dizer, um novo... Se passa a usar essa linha para fazer o transporte, entre a cidade, a universidade, seja de bicicleta, seja a peça, seja de trem, imagina a quantidade de carro que a gente tira das ruas. Algumas cidades do mundo já estão eliminando o veículo, eliminando o veículo, a própria cidade. Algumas cidades... Eu estou propondo, olha, você não precisa mais de carro para nada aqui. O transporte público é mais eficiente que qualquer tentativa sua de ir de carro. Então, isso... Eu acredito que a gente vai caminhar. Eu falei no começo, nós recebemos hoje no Brasil 4 milhões de turistas. É muito fácil, com investimento, com projetos sérios, é muito fácil a gente pular de 4 para 40 milhões hoje. E isso transformaria o país, em termos de recursos, muito, enormemente. Então, assim, eu vejo, sim, o turismo como um caminho para resolver boa parte dos problemas que nós temos no Brasil. Não existe turismo sem saneamento básico. Não existe turismo onde as pessoas não vivem bem. Primeiro, as cidades têm que ser preparadas para as pessoas que moram nela viverem bem, para depois receber o turismo. Então, quando se chega no turismo, é que a coisa já caminhou muito. Vou citar de novo a Espanha e a França, que resolveram investir nessa indústria. Vão investir nesta indústria econômica. Ela não gera poluição, ela não tem nenhum problema, ela só cria soluções e traz muito mais recursos que a maioria das outras indústrias. E por falar em biomas, em verde, em revitalização da linha ferro, o senhor, professor Lani, o que tem a dizer sobre os biomas e como que a ideia do senhor pode estar indo em consonância com o projeto próprio da revitalização, própria parte de tecnologia, tudo isso congregado para melhorar a qualidade de vida. Porque, bem como o Sérgio falou, não existe turismo sem ter segurança, iluminação, saneamento e todos e tantos outros direitos constitucionais. O senhor, que é advogado, labuta na área do direito ambiental. Queria que você fizesse essa conexão. Observa bem, o Sérgio está colocando uma coisa de visionários. É algo muito maior. Uma das grandes visões nossas é criar uma nova cidadania. através da criança, da educação ambiental. Agora, como é que você vai criar uma educação ambiental, uma nova cidadania, sem formação? Então, exemplo, projeto nosso. Eu posso chegar ali nas quatro pilastras e ver aquela lagoa. Da onde é aquela lagoa? Qual é o córrego? Aonde vem a nascente? Uma coisa interessante, quais são os pássaros que existem no UFV? Eu vou colocar aqui no meu celular e vou ver o canarinho da terra. Olha o canarinho ali, eu tenho toda a informação sobre o canarinho. É o tucano? Então, a nossa ideia é no sentido que, com a informação, nós venhamos trazer tudo isso para o bojo do conhecimento. Uma nova cidadania. Na palma da mão. Na palma da mão, uma nova cidade que integra as pessoas. Uma cidade inteligente. E que resolve o problema de segurança. Por que segurança? Porque nós vamos criar também oportunidades. Então, é uma rocha. Você vai caminhando, é uma árvore. Aqui na nossa... Caminhando aqui na nossa... Na Pegaholfs, existe um ógno. Eu estava dando aula hoje de manhã e perguntei aos alunos o seguinte. Me mostra onde é que tem o ógno aqui na universidade. Eles não sabem. Mas passam todos os dias em frente do bendito ógno. Ógno, uma coisa rara. Ógno, uma coisa maravilhosa. Aí eu vou chegar perante aquele santuário do ógno e vou saber toda a informação sobre ele. Nós vamos ter conhecimento. E com conhecimento nós vamos valorizar um patrimônio maravilhoso, que é o Brasil. Não, isso vai estar indo em consonância com a educação ambiental. Ambiental, nova cidadania, informação. E você passa uma coisa maravilhosa. Que eu falo o seguinte. O Brasil é nosso. Missosa é nossa. A universidade é nossa. Porque quando você joga um lixo, quando você destrói qualquer coisa, está destruído aquilo que é patrimônio nosso. Temos que cuidar com muito zelo. Sim, sim. É essa a ideia. E com isso nós vamos valorizar. Você vai dar para a sociedade para mostrar que aquilo que está ali é importante, que tudo é nosso. Nós não podemos ter um trem amanhã, uma ideia brilhante, e ser todo pichado, ele ser todo depredado. Não, aquilo é nosso. É isso que os países desenvolvidos desenvolveram, criaram. O país é deles. Não é dos outros, não. E com o uso da tecnologia, né, Diego? Porque não pode faltar tudo isso para facilitar a nossa vida e trazer qualidade para todos nós. Luana, desculpe que eu interrompei. Olha, uma coisa maravilhosa que a gente vê no seu programa e vê com a patéia aqui presente é a interação. Porque, olha, eu tive a ideia. Sem eles eu não faço nada. Aí nós vamos arrumar isso para ele aqui, a sociedade aqui presente. É a interação das mãos, equipe. Ou nós nos unimos para mudar a realidade, ou todos nós vamos afundar no mesmo barco. Isso. Você pensa em incubar a sua ideia, trazer um MVP? Bom, é uma oportunidade que está aí, né, aparecendo. Bateu a porta. É, é algo que você tem que conversar principalmente com o professor, que é o idealizador dessa questão toda, como eu falei no bloco anterior. É uma coisa altamente replicável, escalável, e serve desde, pode aplicar isso no vilarejo até no americópolis. E no nosso estado, nós temos, como eu disse antes, organizado os circuitos turísticos, né? Temos a Federação dos Circuitos Turísticos, que congrega hoje mais de 600 municípios em Minas Gerais. Nós só ficamos atrás da AMM, que congrega 720 e poucos municípios no estado. Então, isso pode, né, os circuitos de conversão entre nós, os circuitos, não existe concorrência entre os circuitos. Nós temos aqui do lado o circuito Montanhas e Fé, que é parceiro nosso, o circuito Brigadeiro, parceiro nosso. Lá na região de Rio Pomba, o circuito também é Luciene Braga, gestora, parceiros nossos. O circuito não tem disputa entre eles. Nós queremos todos que o desenvolvimento venha em conjunto. A gente sabe disso, que o desenvolvimento só vem se tiver todos de mãos dadas. Não adianta. Não existe, no turismo, não existe o egoísta vencer. Ele não vence. só vence se tiver todos em torno do mesmo objetivo. Parceria. E por falar em parceria, quero agradecer aqui a MF Decorações, que produziu lindos arranjos para esse cenário, com plantas desidratadas, feitas exclusivamente por esse programa Sofá da Lua em nova temporada. Quero aqui agradecer a empresa Sofá Minas e toda a sua equipe que sempre prestigiou e são parceiras do canal da Brenda desde o início do canal, que já tem mais de um ano, com essa revista eletrônica, com uma programação vasta, que sempre proporciona eventos como esse. meu muito obrigada em meu nome, em nome da Brenda, que é a diretora e produtora do canal. Eles escolheram cada móvel sob medida para ter esse cenário lindo. E lembrando que o Sofá é feito exclusivamente para o programa. Quero também dar o meu agradecimento à Jone Fibra Óptica, que é a melhor internet da cidade. Meu muito obrigada. E agradecer aos meus convidados. Muito obrigada por estarem aqui comigo, com você, com essa plateia linda. E vocês da plateia querem fazer suas considerações finais, querem perguntar, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. O Sofá é todo de vocês. A UNOPAR é presidente de Quimbiçosa há mais de 45 anos com cursos superiores. Aplaude e apoia qualquer ideia de desenvolvimento, de turismo, novos empreendimentos. Então, nós temos lá vários cursos sobre gestão ambiental, gestão pública, que está aqui podendo apoiar também nesses projetos. Além de N cursos de hipermagem, nutrição, serviço social, pedagogia, que é um carro-chefe. Então, o Nopar está aqui presente e aplaudindo e apoiando todas essas ideias. Se você quer mudar a sua história, vem estudar no Nopar também. Queria te agradecer, Mauro, pela sua contribuição, por ser esse parceiro tão inestimável para o canal. Muito obrigada, sucesso e vida longa. quero aqui agradecer também aos colaboradores desse Sofá da Lua em nova temporada. Sem vocês, isso não seria possível. possível. A Alvi Sosa Beer, a Távola Costelaria, a Albufer Rosa Maria, a empresa Unopar, a Mini Preço, a MF Decorações, a Liberte-se, a Balbeck Esfiras, a Tercar Presentes, Arte Noivas, a Juni, a empresa de fibra ótica de internet e a toda a equipe do Estofa Minas que cedeu esse espaço maravilhoso. Meu, muito obrigada. E a plateia, muito obrigada também pela presença, gratidão por todos aqui, gratidão aos meus convidados, parabéns pelo trabalho desenvolvido e queria que vocês fizessem as considerações finais. Por favor, a palavra é toda sua, professor. Olha, eu acho que é uma pequena contribuição que nós estamos dando à sociedade. Esse projeto está à disposição porque nós amamos o Brasil. Amamos o Içosa, a Universidade. O que queremos é o melhor. Nós sabemos que, se não houver a união de todos, o nosso trabalho, tudo em vão. Então, a mensagem que deixamos é isso. Um país maravilhoso, uma universidade que pode ser transformadora, além de formadora, e uma cidade que nos acolheu e tem nos acolhido e que, a cada dia, ela possa melhorar, não somente com coisas atuais aqui para a cidade, mas que possa exportar não somente alunos, mais ideias e também soluções para o nosso querido Brasil. Obrigada. Sérgio, por favor, suas considerações finais. Agradecer a você, Luana, a Brenda, pela participação aqui. e dizer a todos que acreditem no turismo. O turismo é a indústria mais rentável hoje no mundo, é uma indústria que transforma tudo em volta e o importante é a gente acreditar mesmo, acreditar que o turismo é possível mudar através do turismo. Diego, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, e dizer, como eu sou da área de tecnologia, que a gente não tem uma razão de existir, a gente está aqui para resolver o problema dos outros. E é muito bom saber que a gente consegue enxergar soluções onde a gente não vive. A pessoa veio com essa ideia para a gente, é muito bom saber que a gente está ajudando pontualmente a resgatar esse orgulho, resgatar o conhecimento das pessoas, elas se situarem melhor, aumentar essa noção de pertencimento. E quero aqui deixar uma frase do meu saudoso e atual Raul Seixas, abre aspas, sonho que se sonha só é um sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Gratidão, muito obrigada a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL